Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Casa do Design. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar os seus quadros personalizados para você estar inserindo as suas fotos aqui no Canva. Muitas vezes você vai precisar estar inserindo uma foto em um quadro, mas aqui no Canva, na opção de quadro, você não vai encontrar aquele quadro no formato que você quer. Igual esse quadro aqui, por exemplo, é um panfleto que eu estou fazendo para um cliente que me solicitou e eu queria esse quadro com essa curva porque foi o que o cliente pediu. Ele queria desse jeito, ele viu em algum lugar assim e assim que ele queria. E esse tipo de arte é muito solicitado, esse tipo de panfleto. Porém aqui no Canva eu procurei, revirei, coloquei na pesquisa e não achei. Mas eu criei. Então eu vou te ensinar como é que você faz para estar criando os seus próprios quadros. E você pode criar o formato que você quiser. Esse aqui é porque o cliente pediu assim, mas se você quiser criar em outro formato, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Então veja que se eu quiser inserir uma foto aqui agora dentro desse quadro, basta eu vir aqui, pegar a foto que eu quero e arrastar ela e jogar aqui dentro. Olha só que bacana. É o quadro aí do jeito que o cliente pediu o quadro do jeito que eu quero. Então, se você quer saber como criar esse quadro, assista esse vídeo até o final. Dê like no vídeo e se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas aqui do canal. Bora lá, bora criar o quadro agora, tá bom? Bom, para criar o quadro nós vamos utilizar um programa online chamado Figma. Para acessar o Figma você vai abrir o seu navegador na barra de endereço. É só você digitar o endereço assim, é bem facinho. Figma.com, olha só como é fácil. Aí eu vou dar zoom na tela para você ver o endereço e também vou colocar aqui, vai aparecer na tela. Aí para você criar esses aqui, são quadros que eu já fiz, tá vendo? Bacana, ó. Então para você criar o seu quadro aqui ou seus designs, aqui você pode criar quadro, pode criar shapes, pode criar formas personalizadas, pode criar elementos e adicionar lá no Canva, tá? Primeiro você vai precisar estar fazendo uma conta. Entrando aqui a conta do Figma é grátis, você não paga, isso aqui é grátis. Só tem que criar a conta e fazer login. Estou logado aqui como Jesus Marmoreira, pode logar com sua conta do Google mesmo, tá bom? Feito isso, você vem aqui em criar novo design, que é um file, new design file, tá? Que é criar novo design. Bom, a forma mais fácil de criar aquele tipo de forma lá, quadro, é pegar a ferramenta retângulo. Você vem aqui nessa opção, pega o retângulo, tá? Pode também criar com a caneta, dependendo da forma, você desenha com a caneta ou com o lápis aqui. Vou pegar o retângulo, porque para o nosso objetivo, o retângulo vai servir, tá? Eu vou criar um retângulo mais ou menos na proporção do quadro que eu vou precisar lá. Então, eu vou criar nessa proporção aqui o meu retângulo. Vou colocar mais largo um pouquinho. Pronto. Agora, para mudar o formato dele, eu dou dois cliques rápido. Ele vai criar essas listras. E agora eu pego essa ferramenta aqui, que é a ferramenta curva. Basta clicar no centro do retângulo e puxar, que pronto, eu já tenho uma curva, tá? E agora eu posso formatar e deixar a curva do jeito que eu precisar. Então, eu vou arrastar para cá. E aqui você vai ter essas alças, que são as alças BZE, que pega e faz. Você cria o formato que você quiser. Olha só como é fácil. Você está criando os seus shapes. Então, isso aqui, por enquanto, ainda não é um quadro. Isso aqui, por enquanto, é um shape, né? Então, se você quiser levar apenas um shape, se não quiser um quadro, é só você vir aqui e salvar ele como SVG. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Agora eu quero que você aprenda como criar o quadro, tá? Então, tá. Fiz aqui a minha opção para ser o meu quadro. Vou vir aqui na opção de preenchimento para preencher. Eu vou pressionar com o botão esquerdo do mouse. Eu vou segurar para abrir aqui a paleta de cor, né? Ele vai abrir aqui o Solid Cola. Vai clicar aqui na setinha, onde está escrito Solid. Vai na opção Imagem, tá? E aí ele vai se transformar em um quadro. Então, a partir de agora, ele já é um quadro e você já pode colocar as suas imagens. É um recipiente vazio, onde você pode inserir uma imagem dentro. Então, agora você vai vir buscar a imagem. Vindo no centro desse quadro aqui, vai ter a opção aqui para você abrir uma imagem. Você clica aqui no centro, vai até a sua pasta da sua galeria e escolha uma imagem. Então, pega uma imagem que seja de baixa resolução para você não ter dificuldade em carregar, para não pesar na hora de carregar aqui. Então, abrir. Pronto. Agora, para levar esse quadro lá para o Canva, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai clicar aqui na opção de Export, tá? Aqui você vai clicar aqui na opção de Formato. Clica aqui em Export. Clica aqui em Formato. Vai escolher aqui o PDF. Por padrão, ele vai estar aqui em PNG. Você clica na setinha e escolhe o PDF, tá? PDF. Não se esqueça, tem que ser o PDF, porque o PDF é o que vai possibilitar dele levar o quadro, você poder remover a imagem e deixar só o quadro lá, tá? Então, colocamos aqui no PDF. Clica aqui em Export Rectangle 1. E aqui você vai digitar o nome do seu quadro aqui. No caso, eu coloquei como Quadro Curvo 03, tá? Eu vou clicar aqui em Salvar. Pronto. Já está salvo. Agora, nós vamos lá para o Canva, onde vamos inserir a nossa foto. O quadro já foi salvo no meu computador. Agora, eu vou abrir o Canva. Eu vou para o projeto que eu quero trabalhar, tá? Vamos deletar essa imagem aqui. Fazer. Bom, para abrir o meu quadro aqui, se eu quiser usar ele nesse documento, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova folha. Então, eu vou arrastar. Vou aqui para baixo. Vou adicionar página. Nessa nova página, eu vou inserir o quadro. Para abrir o quadro, a gente vai vir aqui na opção de Arquivo. Vem aqui em Importar Arquivo, tá? Você pode arrastar para cá. O cara aqui em cima. No caso, eu vou clicar. Vou até a pasta do meu quadro. Está lá. Quadro. Está. Quadro Curvo 003. Clico em Abrir. Ele vai carregar aqui nessa pastinha aqui a aba de Projetos, tá? Então, o seu quadro já estará inserido aqui na aba de Projetos. Agora, basta clicar sobre ele. E ele vai vir justamente para essa nova página que eu criei. Aqui, eu posso simplesmente arrastar. Levar ele lá para a página de cima. Ou eu posso dar um Ctrl-C e um Ctrl-V que funciona do mesmo jeito. Coloco na posição que eu quero. Está aqui o meu quadro. Agora, para substituir a imagem, trocar essa imagem, eu transformar ela em quadro. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, eu venho aqui em Desanexar Imagem. A imagem salta para fora e eu tenho aqui o quadro vazio. Pronto. No quadro, agora, eu posso estar inserindo qualquer imagem que eu queira inserir aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu quadro. Vou duplicar ele. Eu quero, por exemplo, criar uma borda, né? Quero criar uma borda nessa parte de baixo. Então, o quadro que está por baixo, vou selecionar aqui uma cor que vai ser a borda. Então, lembre que no meu design, eu tenho cores de laranja. Então, eu vou pintar o quadro de baixo de laranja. Posicionar ele aqui no local onde eu quero. Pego o quadro de cima e posiciono. Olha só, eu tenho uma arte aqui com borda. Olha só que bacana, né? Posiciono ele lá na posição onde eu preciso que ele fique. Ocupar todo esse espaço aqui. Pegar a borda também e fazê-la ocupar todo o espaço. Olha só que legal. Agora, vou aqui na opção de upload. Vou encarregar a imagem. Eu vou buscar a foto que o cliente solicitou para que seja inserida no design, tá? Vou pegar aqui a foto que o cliente quer. Vamos abrir. Vamos abrir. Uma vez que carregou a foto aqui, basta eu pegar ela, arrastar e jogar aqui para dentro. E olha lá, lá está a minha foto dentro do quadro criado, tá bom? Então, nessa parte de baixo, o cliente também falou que queria fotos inseridas aqui. Para inserir essas fotos aqui, vou fazer da seguinte maneira. Vou inserir essas fotos dentro dessas elipses, mas aproveitando esses formatos aqui, o cliente já me mandou, ele disse que quer desse jeito, tá? Então, eu vou vir aqui na opção de elementos e aqui eu vou pegar um quadro próprio, o aplicativo aqui, o próprio Canva. E eu preciso de um quadro que tenha curva, porque esse elemento aqui, ele não é curvo, tá? Ele é quadro branco. Então, para aproveitar esse elemento, vou colocar então um quadro que tenha contorno. Então, vou arrastar. E aqui eu vou ter o quadro com contorno. Clicando nele, ele vai mostrar o quadro e a cor do contorno, tá? Então, eu vou arrastar, vou colocar para cá. Vou redimensioná-lo, colocar acima do, aquele lá do cliente, né? Deixando um pouquinho maior. Bacana. E lá está. Tem aqui na opção de contorno, eu posso estar escolhendo a cor do contorno, tá? Caso aqui, vamos colocar o preto. O preto que o cliente pediu. Mas eu não vou colocar aqui o preto, né? Porque o outro será laranja, tá? Bom, você já tem o contorno, o meu quadro com contorno. Agora, vou selecionar esse quadro, vou duplicar ele, vou diminuir o tamanho. Colocar aqui, nessa outra parte aqui. Ó, coloca aqui. Para aumentar um pouquinho de nada o tamanho aqui. Pronto. Esse contorno aqui vai ser laranja, então nós temos um quadro com contorno. Laranja, tá? Então, agora, vamos aqui nos upload. Pega as fotos. Seleciona a primeira foto, coloca no quadro 1. Outra foto eu coloco no quadro 2. Pronto. Está aqui o design feito de acordo com aquilo que foi solicitado pelo meu cliente, tá bom? Agora, me diz aí, você gostou dessa dica? Se você gostou, põe lá nos comentários e diga o que você achou dessa opção de criar quadros, tá? Então, você pode criar o quadro no formato que você quiser. E se você quer mais vídeo-aulas sobre Canva e sobre também o Figma, deixa no comentário aí. Eu quero mais aula de Canva e eu quero mais aula de Figma, porque o Figma é uma plataforma online onde você pode criar vetores, vetorizar. Você pode vetorizar uma imagem, criar o que você quiser dentro do Figma e exportar lá como SVG ou exportar lá como PDF, tá bom? Então, se você não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve agora. Ativa o sininho de notificações e marca a opção Todas, para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Um abraço e eu te vejo na próxima aula. Até mais! Tchau, tchau! Tchau!